Orientação de Maria Cotas Ao escrever a filosofia racionalista cristã, Luiz de Matos não buscou benefícios individuais, nem sequer ganhos materiais provenientes de terceiros. Longe disso, seu espírito, altamente fraterno e solidário, quis somente praticar o bem em favor dos semelhantes ao fundar com Luiz Tomás o racionalismo cristão. Se por um lado Luiz de Matos observou as imperfeições e fraquezas do gênero humano, por outro, constatou as virtudes e os valores espirituais definidores do caráter bem formado. Isso motivou seu interesse pelo estudo aprofundado de várias áreas do conhecimento, sobretudo o das ciências médicas e humanas. À vista dessa decorrente compreensão sobre a ampla realidade da vida, o grande humanista deixou o legado de uma filosofia espiritualista que auxilia os seres humanos a caminhar por este mundo. Mediante pensamento vibrado de forma elevada, raciocínio lúcido e disciplina podem seguir normas de conduta que levam ao viver consciente e harmônico. As atividades das casas racionalistas cristãs em âmbito mundial têm por fim esclarecer, fortalecer e espiritualizar os assistentes de reuniões públicas mediante os ensinamentos que o racionalismo cristão defende como filosofia de vida. Faz parte do aprendizado a recomendação de que as pessoas estudem a si mesmas com muita serenidade e honestidade de propósitos, eliminando erros acumulados no subconsciente em existências passadas do espírito de posse de um corpo físico para que tenham intuições que as levem a praticar o bem. Afora a boa assistência espiritual, os militantes das casas racionalistas cristãs têm plena convicção dos princípios racionalistas cristãos e noção clara do uso correto do método disciplinar criado por Luiz de Matos, aptos, portanto, para atender com eficiência e interesse os estudiosos do racionalismo cristão e orientar as pessoas na solução dos problemas psíquicos por que passam, a fim de que retomem o caminho evolutivo de que se afastaram e tenham melhor qualidade de vida. Maria Cotas